Agora eu vou conversar com o nosso economista, nosso comentarista de economia, Gustavo do Vale. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo ao Jornal da Onda. É um prazer falar com você. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Tudo bem? É um prazer também estar aqui novamente. Aliás, os nossos espectadores não estranham aí o meu traje, mas é a segunda-feira de carnaval e as coisas são mais light, vamos chamar assim. Tá certo. Mas tá tudo bem sim, Paulo. Que bom, tá certo, Gustavo. Tem que entrar no clima do carnaval. Eu que não tô meio fora aí da moda do dia. Gustavo, entramos aí no quinto dia da invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Nesse período, o mercado financeiro oscilou bastante, o preço das commodities subiu, o preço do barril de petróleo subiu muito e depois recuou um pouco. E, paralelamente a isso, tivemos algumas sanções econômicas impostas à Rússia. Como que você enxerga os efeitos econômicos que este conflito tem causado no Brasil e no mundo? Olha, Paulo, o efeito é desastroso em todos os aspectos. Primeiramente, eu já disse aqui algumas vezes que o mercado, ou seja, o sistema financeiro como um todo, gosta de tranquilidade. Não gosta de nada do que tá acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia. E as sanções que os países ocidentais estão fazendo à Rússia vai trazer problemas graves, tanto do ponto de vista da Rússia quanto do ponto de vista dos países ocidentais. Então, por exemplo, a Rússia é um grande exportador de petróleo, um grande exportador de fertilizantes. A Ucrânia também é um grande exportador de fertilizantes e também um grande, é chamado, né, vamos dizer, do agronegócio na Ucrânia, é muito forte, um dos maiores da Europa. E o trigo é uma das principais exportações da Ucrânia, inclusive para o Brasil. Então, vamos lá. A questão toda dessas sanções que estão sendo feitas à Rússia tem um efeito extremamente importante no desenrolar do comércio como um todo. Então, por exemplo, tirar a Rússia do SWIFT. O que é o SWIFT? O SWIFT é um sistema de compensação internacional onde um banco credita ou debita outro banco de outro país, que ele não tem nenhuma relação, através do SWIFT. Para que os nossos ouvintes entendam como é que é essas coisas, é mais ou menos como o PIX. Por exemplo, você passa um PIX para uma pessoa de outro banco, de um banco para outro, esse PIX, em questão de 0,0006 segundos, vai ao Banco Central, aqui do Brasil, o Banco Central processa aquilo, acredita o banco que você mandou o dinheiro e debita o banco de onde saiu o dinheiro. O SWIFT é mais ou menos igual. Então, por exemplo, o Brasil compra petróleo da Rússia. Como é que ele paga? Ele paga através de um banco russo que não tem no Brasil. Então, ele paga através do SWIFT. Então, ter cortado a Rússia do SWIFT, corta a probabilidade do comércio com esses países que utilizam o SWIFT. Tá bom. O que a Rússia vai fazer? Vai, sem dúvida nenhuma, partir para a China para fazer com que essas compensações financeiras aconteçam. Mas isso não é uma coisa trivial. Isso é uma coisa difícil, mesmo porque os bancos ocidentais não vão arriscar a fazer negócios com esses países, não sabendo o que vai acontecer amanhã para receber. Então, o que aconteceu hoje na Rússia, ontem, por exemplo, sexta-feira, hoje, sei lá que dia, a taxa de juros na Rússia era 9,5%, ou seja, igual mais ou menos a brasileira, já subiu para 20%. O que é que isso vai acontecer? Vai acontecer quando você aumenta a taxa de juros, você aumenta o custo dos produtos. E aí vai ficar mais caro as importações brasileiras. O Brasil importa cerca de 13% dos fertilizantes produzidos no mundo, sendo que Rússia e Ucrânia são grandes exportadores de fertilizantes. E aí, como há um boicote de diversos países à Rússia, o que vai acontecer? Vamos ter que buscar fertilizantes em outro lugar. Marrocos, outros grandes produtores de fertilizantes. O preço vai subir. Subir por quê? Não vai ter fertilizante para todo mundo. E isso pode afetar o agronegócio brasileiro e pode afetar a economia como um todo. A questão do milho, por exemplo. Os nossos plantadores de milho sabem que existem duas safras de milho. Então, em abril, deveria começar a plantação de milho na Ucrânia e na Rússia. Vai acontecer? Ninguém sabe o que vai acontecer. E, por fim, Paulo, o petróleo. O segundo maior produtor de petróleo do mundo, que é a Rússia, pode deixar de fornecer esse petróleo para o resto da humanidade. O que vai acontecer? Vai que nós vamos comprar da Arábia Saudita, da Venezuela, não sei mais de quem, com os preços muito maiores. Você mesmo disse que o petróleo tipo Brent, que é o mais comercializado do mundo, chegou a 98 dólares hoje. Hoje dia 28. Porque aqui é feriado, mas no mundo não. Aqui é feriado, inclusive, feriado bancário. Está tudo fechado. Mas no mundo não é. Então, quer dizer, tudo isso vai fazer com que a economia brasileira sinta. Eu espero que esse conflito termine logo. Porque, senão, nós vamos ter problema grave do ponto de vista econômico. E, cá para nós, eu acho que a Rússia esperava de dominar a Ucrânia rapidamente, em dois, três dias, como aconteceu a Alemanha com a Polônia em 1939. Mas não aconteceu isso. O nacionalismo ucraniano está falando muito alto. E pode ser que os conflitos que estão acontecendo lá avancem ainda no tempo. E aí, sim, nós vamos ter problema grave na cadeia produtiva do agronegócio, inclusive o brasileiro. E em relação a essas sanções que o senhor comentou aí, a gente pode perceber que a Rússia se preparou um pouco para poder sofrer elas. A gente pode citar aí, por exemplo, a grande reserva internacional que o Sul sustém, em cerca de, parece que, me corrija se eu estiver errado, mas 630 bilhões de dólares. Eles também deram um fortalecimento na sua produção interna. Tem essa questão da dependência europeia pela energia russa, como o senhor citou. E muitos países aí do Ocidente estão defendendo impor sanções econômicas ainda mais pesadas. Você acha que até que ponto aí a Rússia, a economia russa, pode aguentar para poder levar essas rodadas de negociações com a Ucrânia, visto que hoje eles tiveram a primeira rodada, mas que, sem muitas novidades, inclusive já marcaram uma segunda rodada? É, Paulo, a primeira rodada sempre é mesmo para que as pessoas se conheçam, vamos dizer, a posição de cada um dos lados. Ninguém esperava que essa primeira rodada saísse alguma coisa. Vamos para a segunda, torcer que aconteça. Vamos lá falar um pouco... Claro que a Rússia se preparou, evidente, ela se preparou, ela aumentou as reservas internacionais. Hoje ela tem a quarta reserva internacional no mundo, cerca de 630 bilhões de dólares. Mas vamos lá. Onde estão essas reservas? Isso não é dinheiro guardado dentro dos cofres do Banco Central russo. Isso são dinheiro espalhado pelo mundo, grande parte deles escritural. Vamos dar um exemplo. O Brasil tem 350 bilhões de dólares de reservas internacionais. 70% dessa reserva é em títulos do Tesouro americano. Então, quer dizer, e isso é registrado, isso não existe o dinheiro. A Rússia tem grande parte das suas reservas em títulos ocidentais, que vão ser bloqueadas, ou já estão bloqueadas. Segundo, ela tem grande parte das suas reservas em ouro. Tá bom, mas onde que ela vai vender esse ouro? Ela tem que vender algum lugar para fazer com que vire dólar. Terceiro, os dólares que chegam na Rússia são provenientes de importações, de exportações, perdão. Porque são pagos todos em moeda forte. Então, essas reservas são reservas relativas. Temos que saber se a Rússia vai poder utilizar essas reservas. O que é perigoso. Não deixa de ser um certo calote. Quando você tem um título de um país qualquer e esse país se recusa a monetizar aquele título, ou seja, a resgatar aquele título, de certa forma, isso não é bom para o comércio, não é bom para o sistema financeiro internacional. Mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Como você mesmo lembrou, vários países querem umas sanções mais pesadas contra a Rússia. Então, eu não acredito que essas reservas é um salvo conduto para a Rússia fazer o que ela bem quer. E o que eu acho é que cada vez que demora mais esse conflito, mais ele vai ficando mais caro para a Rússia. E vai ficando, quer dizer, mais complicado do ponto de vista inflacionário. Porque como nós estamos falando que o agronegócio brasileiro pode subir de preço aumentando a inflação, lá é muito pior. Quer dizer, a taxa de juros já foi para 20%. Isso quer dizer que a taxa de inflação lá pode aumentar. E aí, como é que o povo russo vai responder a essa questão? O ucraniano também, mas de certa forma, sem entrar no mérito do conflito, não é minha função, hoje o mundo está considerando a Rússia como o grande vilão do mundo, que invadiu o outro país, não sei mais o quê. E tudo bem, eu não quero entrar no mérito político dessa história, porque Rússia e Ucrânia têm relações há mais de 30 mil anos. Então, quem somos nós para começar a analisar esse tipo de coisa? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, isso não pode durar muito tempo. Não pode durar muito tempo, porque o que faz a guerra acabar é a questão econômica. Está ficando muito caro para a Rússia, quer dizer, caro do ponto de vista financeiro e caro do ponto de vista humano. A gente não sabe, porque a gente não tem acesso, ou pelo menos os meios de comunicação russos estão todos censurados, a gente não sabe, mas dizem que já morreram mais de 4 mil soldados russos lá na Ucrânia. Ou seja, isso não fica impune. São 4 mil famílias russas que perderam seus filhos. Então, a minha esperança, e eu tenho quase convicção, esse negócio não vai durar muito mais tempo, não. Então, a minha esperança não vai durar muito mais tempo. Então, a minha esperança não vai durar muito mais tempo. Então, a minha esperança não vai durar muito mais tempo. Então, a minha esperança não vai durar muito mais tempo.